E o que que te despertou de pegar super, assim, firme na academia? Eu sempre fui de malhar, só que eu malhava bem fofinho, sabe? Eu não... Eu malhava fofo, porque eu tinha um pouquinho de medo de... Medo e preguiça de... Fofo. Fofo, malhava fofo. Não ouvi, eu acho que eu... Nunca ouviu malhar fofo? Não, eu acho que... Eu já ouvi outra coisa. Mas aí... Soga fofo? É. Então, é a mesma ideia. É a mesma ideia, só que malhando. Então, assim, eu malhava fofo. Eu não... Eu não conseguia avançar, sabe? Eu só ia até um certo ponto. E aí eu via muitos vídeos da Carol. E aí a gente entrou em contato no Instagram. E aí ficamos, assim, um ano enrolando, porque eu fiquei um ano morrendo de medo de treinar com ela. Um ano. Ela é pauleira mesmo, assim? Ai, não, ela é ótima. Ela só faz você ir até sua falha. Mas ela é ótima. É só... Quando eu desmaio, ela fala... É muito bom mesmo, juro. E aí, quando eu fui pela primeira vez, morrendo de medo, eu nunca mais perdi. Porque realmente é muito bom, é terapêutico, assim. E lá, a galera é muito unida também. Eu gosto dessa boa energia, assim. E lá tem vários personagens, então, assim... A ideia é você não ficar sozinha nunca. Sabe? E a maioria é mulher também. Sabe o que a gente sente mais à vontade? Será que não é porque também lá você... Não é a Mel Maia, lá você é a Mel? Lá é o Amel também. É. Também tem essa... Tem muito isso. Tipo, tem muitos famosos que frequentam lá. Muitos. Muitos. E aí... É isso, muito bom. E com a alimentação? Uai, eu quero quando eu for lá pro Rio. Pode ir. Que bairro que é? Barra. Barra. Aonde a gente fica, normalmente. Vocês vão ser muito bem-vindos? Com certeza, a gente vai. Com certeza. Mas eu malho fofo. Ah, não. Mas tudo bem. Tudo bem. É importante a bairro. A Thaís querendo matar a nós, escutando, né? Nossa Senhora. É, a treinadora de vocês? É. É, Thaís. Tem que pegar pesado. Ela pega pesado? Pega? Pega. Então pega mais pesado. Eu também acho. Tá bom. Amanhã eu não sei como eu vou andar. Mas tá tudo bem. E com a alimentação? Como é que é? Você consegue? Então, a alimentação pra mim é mais difícil. Porque, assim... Sou taurina. Aquela louca dos signos. Você é taurina. Eu amo taurina. Os taurinos são as melhores pessoas. Eu também acho. Não é? E aí é muito difícil. Não, mas sabia que o nosso signo se dá bem com escorpião, né? Você é escorpião? Eu nem entendo de signo. Mas, tipo... Eu só entendo do meu. É, mas eu sei que as pessoas falam muito mal de escorpião. É. É um pouquinho complicado. Não é? Mas, assim, eu acho que você é zero, assim, a vibe do que falam de escorpião, né? Mas... É porque eu acho que eu tô madura. É, pode ser. Eu adoreci. É, já deu. Já esse negócio. Foda-se pra todo mundo. Eu tô negando. Foda-se esse signo também. Mas, enfim, é mais difícil a alimentação pra mim. É o doce ou salgada? É o doce. É o doce. Eu amo o doce. Então, assim, às vezes eu consigo ficar uma semana me alimentando bem, aí eu como uma besteira e volto. Sabe? Eu acho que é isso que falta pra eu atingir, assim, o que eu quero atingir, assim. O topo do topo, dos treinos e do corpo tanto definido. Mas não é uma coisa que eu me incomodo tanto também, sabe? Por isso que eu acabo liberando. Eu amo o meu corpo muito, muito mesmo. Me amo. Ai, Mel, beijos. Love you, Mel. Maravilhosa. Então, assim, eu acabo não me limitando tanto, assim, sabe? Tá, mas você segue, tipo, sei lá, você consegue seguir algum cardápio e aí dar umas escapadas? Ou você vai comendo o que sua mãe todo mundo come? É, geralmente, assim, é almoço o que todo mundo come em casa. Mas, geralmente, é arroz, feijão, alguma proteína e saladinha. E no café da manhã é sempre o mesmo. Porque eu comecei a fazer dieta e na dieta tava esse café da manhã e eu acabei gostando e ficou pra sempre, assim. Ficou um hábito. Que é um pão de forma, assim, integral. Boto na chapa, vira, tipo, uma torradinha, boto ovo e queijo cottage. Sabe? Já comeram o queijo cottage? Sim. Muito bom. O meu é parecido, só que o meu, ao invés do queijo cottage, é o outro queijo, gente. Ricota. 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 Creme de ricota. É tão bom quanto. Eu não gosto. Não gosto. Não gosto de queijo muito. Eu amo queijo. Eu amo tudo. Você também ama tudo? Eu amo tudo. Eu amo tudo. Só não gosto de coentro. Também não gosto de coentro. Nem coentro, nem azeitona. Nossa, azeitona eu gosto. O quê? Mas eu gosto da azeitona sozinha, porque ela, na comida, fica gosto da azeitona. Eu não sei quem foi que criou a azeitona. Ela espalha, né, o gosto da azeitona em toda a comida. Nossa, eu não suporto. Eu não posso nem sentir o cheiro, sabia? Certo? Nem azeite. Nem azeite ali. Nem azeite. Ah. E quando você vai comer aquela empada, aquele empadão assim de frango e vem a azeitona? Bem no meio. Não, você dá uma mordida, né? E vem a azeitona. Você fala, já era. Já era. É a empadão de azeitona. É. Não coloquem a azeitona no empadão. Não, gente. Em nada. Em nada. Em nada. Coloca um pouquinho. Só um pouquinho. Não, ela de aperitivinha assim, ó. Uma delícia, né? Nossa. Tremoso. Com caroço ou sem caroço, hein, Bruna? Sem caroço. Mas eu gosto de caroço pra ficar... Tem um gostinho bom? Quer dizer, bom não é, mas tem aquele gostinho. O caroço? É. Não. É que é só o ato de ficar tirando. É, chupa até o caroço. É sobre isso. Não. E tem um drink que eu amo. Tem um drink que eu amo que vai azeitona. Você sabe que vai virar meme, né? Vai. Que o povo corta. Já tô avisando, galera. Eu tô avisando. Eu entendo assim muito bem como é essa internet. A gente também tá querendo você aqui. Mas você tava numa correria da novela. Uma correria da nada. Novela é uma correria da nada. Imagina. Não tem brecha, né? Não tem brecha. E quando tem brecha, já tem outro trabalho marcado há muito tempo. Que a agenda tá cheia. Novela, fazer novela é uma loucura, assim. E você recebe a agenda da novela uma semana antes, né? É, uma semana antes. Tipo, na quinta-feira à noite a gente recebe já de sexta, sábado e segunda, terça e assim vai. E aí você só tem essa uma semana de antecedência. Não pode nunca se programar, né? Não pode se programar. É, quando tá fazendo novela a gente não deixa nada marcado. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? E também quando as cenas não penduram. Porque às vezes a gente tá gravando, né? E durante o dia e acaba não dando tempo de gravar todas as cenas. Então a gente tem que pendurar, que a gente chama, né? Então a gente acaba passando pra outro dia. E aí tem que finalizar no outro dia, fazer a mesma make, a mesma tudo. Mesmo tudo. É muita coisa envolvida. Imagina. É muita coisa. Quanto é que você começou a gravar? A Vai na Fé? Ah, Vai na Fé? Eu comecei a gravar em novembro do ano passado. Não foi, não? E terminou agora, né? Recente? Tem um mês? Não. Começamos acho que em dezembro, que em novembro a gente fez a preparação. E aí a gente terminou em maio. Não foi? Eu sou meio perdida, assim, com data. E como é o Natal e Ano Novo? Você tem folga? Teve folga? Tem folga. No dia do Natal e no Ano Novo. Mas aí no dia primeiro eu já gravei, não foi, mãe? Uau! Então você nem pode viajar, sair muito do Rio. Tem que ficar por lá. Ah, mas aí deu o meu jeito. Eu viajei? Você viajou? Foi, eu fui pra Búzios. Ah, mas é Rio também, né? Ah, não, é Rio, mas é porque Búzios é mais gostoso, melhor do que ficar em casa, né? Lá no Rio. E aí eu fui pra Búzios, peguei um jatinho, voltei pra gravar, depois voltei pra Búzios de novo, fiz isso acho que duas vezes. Ah, que delícia. Só pra curtir, olha ela. Só pra curtir. Aham, menina. Gosta de curtir, então. Claro, é porque a gente também gravou depois a semana toda, né? E a gente tem que achar alguma brecha aí pra curtir. Aí eu sou a favor, porque eu acho que assim, você é tão nova, já trabalha tanto, né? Já tem uma super responsabilidade. Então o dia que tem a folga, vai aproveitar. Exatamente. E desde nova, né? Que você trabalha. E desde nova, tipo, não conheço outra vida. Minha vida sempre foi essa. Trabalhar bastante. E eu sempre consegui me divertir. Sempre nas brechas, assim, quando eu era mais nova, comecei a gravar Avenida Brasil, era tipo, depois da escola, meio dia, aí ficava até umas nove horas da noite, assim. E eu chegava já e ia brincar na rua direto, assim. Então nunca foi uma coisa que me atrapalhou, sabe? Sempre consegui encaixar nessas brechas aí, minhas diversões. Cento e sessenta mil reais. Sem precisar aparecer. Sem precisar assinar algum contrato. Sem precisar aguentar um chefe chato pegando no pé a semana inteira. Que tal fazer o seu próprio horário? Trabalhar a hora que quiser? Onde quiser? Uma ótima ideia, não é mesmo? Pois é. Hoje, essa será a oportunidade para você ter tudo isso. Você não precisa de anos de estudo. Não importa se você tem poucas condições financeiras. Você conseguirá ter esses mesmos resultados, ou até melhores, se seguir o que eu tenho para te ensinar. Clique no link abaixo que estarei te esperando na apresentação especial que preparei para você. Corre! Ela ficará privada daqui a algumas horas. Ela está estudando? Está estudando. E assim, você desde pequena fez teatro. Você tinha alguém na sua família assim como referência? Ou eu via alguém na TV assim que você falava, ah, é isso que eu quero? Ou foi do nada? Você quis aprender uma coisa nova e gostou? Então, eu via muito desenho. Muito. Sempre gostei muito de desenho até hoje. Desenho animado. Então, eu assistia TV e eu me imaginava dentro da TV. Então, eu sempre dizia para os meus pais que eu queria entrar na TV. E aí, o meu vizinho era produtor de elenco, tinha uma escola de teatro. Inclusive, eu comecei a fazer teatro lá, não foi mãe? Do Marcelo. Inclusive, beijo de Marcelo. Saudade. Se não fosse, eu não estaria aqui. E ele era meu vizinho assim, de janela. Janela com janela assim, colada. Eu ficava conversando com ele, assim, gesticulando pequenininha na mãe. De fralda. E aí, eu falava para ele, olha... De fralda. Eu quero ir em cima do banquinho. Eu lembro como se fosse ontem. Se a janela era muito alta, tinha um banquinho, eu subia e ficava conversando com o tio Marcelo. Você tem essa memória? Tenho. É memória muito boa, assim, para coisas antigas. Caraca. Ainda mais quando eu era mais nova. Aí, eu falava para ele, ai, tio Marcelo, que eu quero entrar na TV. Eu quero ser um desenho animado. E ele me explicou que não tinha como eu fazer isso. Então, ele disse assim, ó, tem uma coisa parecida que talvez você goste, que é o teatro. Se você quiser, posso te levar. Fui e nunca mais saí. Assim, gostei muito. Só que aí, quando eu comecei a fazer novelas, eu não tive mais tempo de fazer teatro. Que é uma coisa que eu também gosto muito de fazer, sabe? A última peça que eu fiz foi em 2018. Foi Marina Nada Morena. Foi em 2018, mãe? Acho que foi por aí. Foi a última peça que eu fiz. E foi muito legal. Então, assim, eu estou só esperando a próxima oportunidade para fazer um teatro. Porque eu gosto muito, mas não tem tempo, né? Mas foi isso que rolou. E teatro normalmente fica em cartaz, tipo, um bom tempo, né? Então, também, aquela coisa. Tem que estar lá sempre nessa... Exato. Ah, mas acho que novela mais, sei lá, ocupa mais tempo do que teatro, não? Sem sombra de dúvidas. Teatro, a gente se apresenta, acho que, uma vez na semana. Eu acho que depende, né? Às vezes tem, tipo, sábado, domingo. Depende, mas não tem nem comparação com a novela. Com a novela. Com o filme, então, não tem nem comparação. O filme é diferente também. Muito rápido, né? É muito rápido e muito mais intenso. Porque o filme, a gente grava durante... Dois meses? É isso, mãe? Um mês e meio, dois meses, depende, assim. Eu fico muito perdida, assim, nos tempos. Por isso que eu acabo perguntando pra minha mãe. E aí, são 12 horas por dia. Caraca. Então, a gente acorda 5 da manhã e a gente vai até 5 da tarde. Aí, chega pra gravar meio-dia, vai até meia-noite. Depende. Se são cenas diurnas o dia todo, a gente começa 5 da manhã e acaba 5 da tarde. Se são noturnas, a gente chega 5 da tarde e fica até 5 da manhã. Parece que eu consigo ler as pessoas, sabe? Mas eu acho que todos os atores têm esse superpoder, sabe? Essa sensibilidade. Essa sensibilidade. Então, eu sou muito chata com quem eu troco a minha energia. Então, eu tenho filtrado muito bem as pessoas que eu coloco na minha vida. Quando a pessoa vai embora, vai embora. Porque é um caminho. E pessoas vêm, pessoas vão. E tá tudo certo, sabe? Então, eu acho que eu tô sempre pensando positivo. Isso me ajuda bastante. E o que você sente, assim, quando você encontra uma pessoa que não bate? Eu não sei explicar, mas eu sempre sei. É uma intuição a pessoa. É uma intuição. E eu também estudo linguagem corporal, né? Porque eu não sou boba nem nada. Eu já sou muito boa nisso, mas eu também reparo muito a linguagem corporal das pessoas. Então, às vezes, a pessoa não consegue disfarçar a cara, sabe? Então, eu consigo ver na cara da pessoa quando ela não gosta de mim. Ou quando ela tá incomodada com a minha presença. Sabe? Pelo corpo, assim. Eu consigo ler. É um negócio meio doido, assim. Parece doideira. Mas é... Não, é super. Eu consigo mesmo. Mas agora você dá importância pra isso. Tipo, aí você percebia, mas fingia que... Me recusava a ver o óbvio. Sabe? Como, por exemplo, forçar a ter amizade com uma pessoa que você sabe que não é pra ser sua amiga. Uma pessoa que você sabe que não torce por você. Que tem inveja. Porque, às vezes, a gente gosta da pessoa mesmo sabendo que a pessoa tem inveja. A gente insiste ali no... Né? No impossível. Se recusa a ver o óbvio e acaba dando... Tosta. Né? Cara... É, né? Tapa na cara. Uhum. E aí, o que que fez você começar a dar voz a isso? Assim, a realmente entender esse seu sexto sentido, essa sua leitura. E dar importância pra isso, né? Então, eu acho que foi amadurecimento mesmo. Sabe? Quando a gente é muito nova, a gente só quer se divertir. E não tem muita responsabilidade. Eu sei que desde nova eu sempre trabalhei e tive as minhas responsabilidades. Mas eu comecei a cuidar melhor de mim tem pouco tempo. Assim, eu confesso que eu sempre fui meio... Ai, dane-se tudo. Eu tenho que curtir. Eu vou trabalhar, mas eu tenho que curtir. E acabava não cuidando tanto, assim, da minha saúde mental, sabe? E do meu corpo também. E começar a malhar, pra mim, também foi uma coisa de doido, assim. Foi muito bom. Porque malhar é como se você estivesse botando a sua mente no lugar. E a minha treinadora fala, Carol. Inclusive, um beijo, chefe. Eu chamo ela de chefe. Então, eu treino, assim, pra botar a cabeça no lugar. Sabe? E aí, a estética, ficar com o corpo bonito, ficar com o corpo maior, assim, é pura consequência. Mas treinar é realmente muito bom pra saúde mental. E aí, você tá treinando todo dia? Como é que é? Então, eu dei uma desacelerada agora. Porque a gente tem momentos e momentos, né? Então, eu tô um pouquinho desmotivada, assim, um pouco cansada. Fiquei doente também, que eu voltei de viagem. Acho que minha imunidade abaixou. Claro, né? Viaja, fica comendo besteira, né? Não se alimenta direito. Curti, né? Curti. Ainda acabo esquecendo, assim, de tudo, né? Que tem um corpo ali pra cuidar. E aí, eu cheguei. Fui pra minha rotina de treinos normal, como se nada tivesse acontecido. E aí, fiquei doente. Lógico, né? Lógico. Aonde você foi? Ah, eu fui pra Portugal. Ah, essa viagem que você tava falando antes é de Portugal. Isso, de Portugal, isso. Foi de férias, assim, curti com a família ou não? Não, eu fui encontrar uma amiga minha que tá morando lá. Ah, que delineio. Tem quatro meses. Ela tá morando há quatro meses? Tá morando lá há quatro meses. E aí, eu fui, fui pra visitar também a cidade. Amei, fui pra Porto. Inclusive, eu fui muito bem recebida lá. É como se eu tivesse ido pro Brasil, assim. Parte 2. A galera tirou foto igual e falava comigo igual. Os portugueses consomem muito, assim, nossa. Muito, né? Muito. E passou, vai na fé lá? Passou. Passou, né? Passa tudo. Lá tem Globo Portugal. Ah, que legal. Muito maneiro, né? Não, e a galera acompanha demais. Demais. Mas eu acho que passa um pouquinho depois, assim, a novela. Entendi. Uns meses depois. Já pensou em ganhar muito dinheiro na internet, aqui no YouTube, sem precisar aparecer? No esse canal, que você está vendo esse vídeo agora, eu fiz mais de 160 mil reais, sem que eu precise trabalhar oito horas por dia, e muito menos trabalhar todos os dias. Então, se você, assim como eu no passado, está cansado de ganhar o salário mínimo, essa pode ser a oportunidade da sua vida para mudar isso. Você não precisa ser nenhuma pessoa especial para ter esses resultados, ou até melhores. Basta seguir um passo a passo, e esse passo a passo eu irei revelar em uma aula 100% gratuita para você, para que você consiga viver do YouTube também. Então, clique no primeiro link da descrição e veja o vídeo antes que ele fique privado. Tchau.